Olá a todos, bem-vindos de volta ao Relato Selvagem O relato de hoje é sobre uma vítima muito jovem Por isso, esse vídeo pode conter fatos perturbadores para alguns espectadores Recomendamos descrição Esse canal não tem a intenção de desrespeitar ou ferir a dignidade da vítima Nem de seus familiares e amigos Nossa intenção é alertar e conscientizar as pessoas de um mundo cada vez mais urbano e mecanizado Meu nome é Vincent Alcântara E se você gosta de conteúdos assim, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal Isso significa o mundo para nós Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas Sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem O pai dele nesse momento foi muito forte Foi ele que encontrou, ele que juntou cada pedacinho dele que estava jogado Que ela tinha abocanhado Então, Deus foi muito bom com ele Deu força para ele Porque ele levou o filho dele para casa Botou cada pedacinho numa sacolinha Chegou em casa, deu banho nele Botou ele em cima de uma mesinha lá Deu banho no corpo dele e tudo O pai dele foi muito forte Mas hoje ele está arrasado demais O episódio de hoje nos leva para um território muito próximo Estamos no município de Brasil Novo No estado do Pará Com cerca de 15 mil habitantes E longe da quantia enlouquecedora de shoppings, cinemas, restaurantes E distrações dos grandes centros Morar aqui tem o seu lado bom Com um estilo de vida mais calmo Os moradores tendem a ser menos ansiosos e estressados O que contribui para uma boa saúde mental e emocional A cidade pouco povoada está situada no bioma da Amazônia Constituído de árvores como seringueiras, jatobás e plantas herbáceas Aqui também estão árvores de grande porte Como as castanheiras, de onde é extraído as famosas castanhas do Pará E as matas de Várzia Um tipo de formação localizado em terras mais baixas e sujeitas a inundações Com plantas muito bem adaptadas ao ambiente inundado Como as vitórias régeas e as palmeiras de Awari As cheias dos rios formam um processo de sedimentação que deixa o solo mais fértil Devido à quantidade de nutrientes oriundas do sedimento Assim se forma o almo necessário para a vida de animais Como tatus, capivaras, queixadas, veados e catetos Que por sua vez se tornam os nutrientes necessários para a vida do animal Com a mordida mais poderosa dentre os felinos Com força suficiente para rasgar músculos e romper tendões como manteiga Combinado com caninos projetados para cortar medulas espinhais De lacerar traqueias e fazer furos no crânio que vão direto para o cérebro Nem o couro dos jacarés e os cascos de tartarugas existem Esta é a onça pintada Diferente de outros felinos que habitualmente atacam na junta A força das mandíbulas desses animais permite um ataque mais eficiente Eles mordem a cabeça, perfurando ou esmagando o crânio de suas presas Inacreditavelmente, nem hipopótamos e nem as hienas E nem mesmo os leões têm tanta força nas mandíbulas quanto a onça pintada Em uma agradável tarde de quarta-feira, do dia 28 de julho de 2022 Dierlson Oliveira Paiva, um menino de apenas 10 anos Pergunta a seu pai que horas eles vão pescar Os dois têm o hábito de pescar juntos Mas em épocas de seca, em que os rios estão secos Costumam pescar no açude que fica nos fundos da propriedade da família Mas hoje, os compromissos do pai de Dierlson o impedem de ir O garoto então pergunta se pode ir sozinho Seu pai sabe da presença de onças na região E não gosta da ideia de deixar Dierlson perambular sozinho pela mata Mas também não quer proibir o garoto de desfrutar de um dia agradável Fazendo o que o motiva a ir ali para fazer Dierlson mora na zona urbana de Boa Vista E está passando as férias escolares na propriedade rural da família Então mesmo contra sua vontade, seu pai o autoriza Mas pede para que Dierlson pesque no açude da frente da propriedade Que fica mais próximo da casa e é mais seguro Assim, após o almoço, seu pai segue para o trabalho E Dierlson segue sozinho para sua pescaria Ele fica por ali um tempo na beira do rio Mas não pega nenhum peixe Se quer sente o prazer de alguma fisgada em sua vara de pescar Frustrado, ansioso para pegar um peixe E sabendo que não tem nada melhor para fazer Ficar ali segurando a vara em vão Enquanto no outro açude existem muitos peixes famintos Aguardando para serem fisgados É aflição demais para Dierlson Ele então puxa sua isca Junta suas tralhas e corre para o açude Que fica a cerca de um quilômetro no fundo da propriedade Ao chegar, o garoto joga sua isca E se agacha na margem como costuma fazer Enquanto aguarda ansiosamente algum repuxo na linha Não demora muito E logo a pescaria fica animada Os peixes estão famintos Dierlson os tira do anzol pelas guelras Os joga em sua sacola de peixes e corre para pegar mais um A diversão relaxou um pouco sua vigilância E à medida que a sacola vai se enchendo Mais o odor de pescado se espalha pela mata O menino silenciosamente preparou seu anzol Para outro lançamento no açude da família Mas não sabia que uma mudança sutil Tinha acontecido na vegetação rasteira logo atrás Uma grande onça preta Observa o agachado de costas Com muitos peixes ao seu lado Como um formidável predador de emboscada Que se camufla entre os arbustos e plantas da floresta Para perseguir suas presas quando estiverem mais distraídas A onça certamente analisou cada possibilidade De aproximação para esgueirar-se até o garoto sem ser percebida Próximo das 19 horas O pai de D'Erlson chega e não o encontra em casa E nem no açude da frente onde ele tinha autorizado o menino a pescar Ele imediatamente sai em busca dele na represa dos fundos Lá ele encontra os peixes que seu filho havia pescado em uma sacola E ao caminhar mais alguns metros Encontra pedaços de roupas rasgadas Suas sandálias E uma poça de sangue O homem que já não estava com uma boa sensação Entra em desespero Pensando que seu filho possa ter sido devorado por uma onça Ele corre de volta e pede aos vizinhos para ajudarem a encontrar seu filho Junto com mais pessoas O pai do menino continua a trilha de onde tinha parado Ele segue pelas marcas de arrasto encontradas E após caminhar por cerca de 100 metros Encontra o pequeno D'Erlson Com a face totalmente dilacerada pelas mordidas do animal Seu pai aos prantos Reúne os pedaços de seu filho Coloca em uma sacola E o carrega no colo até sua casa Em silêncio e com a dor do mundo sobre seus ombros Ele dá banho no corpo do garoto As autoridades foram informadas E logo uma multidão se forma na área rural O caso foi registrado pela Polícia Civil de Brasil Novo Que providenciou a remoção do cadáver Para a unidade do Instituto Médico Legal de Altamira Distante cerca de 43 quilômetros Para exame necroscópico A Polícia Civil confirmou que a suspeita é de um provável ataque de onça Após ser liberado Seu corpo foi sepultado no dia 29 Autoridades fizeram diligências para investigar melhor o caso A notícia correu a região E revoltados ao saberem Vizinhos da família e moradores da cidade Organizaram uma caçada ao animal Eles encontram uma onça preta de grande porte Que acabou matando dois cachorros E ferindo gravemente outros três antes de ser abatida A situação demandou a abertura de um novo inquérito Por maus tratos a animal selvagem Segundo a prefeitura A morte ocorreu na localidade conhecida como Vicinal 21 Do assentamento Laranjal Na região do Iriri Distante cerca de 70 quilômetros da área urbana de Brasil Novo Em uma rede social O prefeito municipal da cidade Publicou a foto do menino e lamentou sua morte A escola onde ele estudava também se colocou à disposição da família Se você gostou deste vídeo Sugiro que clique na playlist que está sendo sugerida para você neste momento Lá você vai encontrar vídeos tão bons quanto este Obrigado por me acompanhar até aqui Te vejo no próximo ataque